Começam a surgir os efeitos da crise financeira mundial na economia da nossa região. Tem empresa que já contabiliza prejuízos por causa da alta do dólar. Nós temos aqui a matéria e com certeza especialistas vão trazer mais detalhes a respeito. Quem entra nesta agência de viagens e vê os operadores tão ocupados, nem imagina o que se passa. Em questão de um mês, as vendas de pacotes turísticos para o exterior caíram cerca de 30% se comparadas com o mesmo período do ano passado. Para tanto prejuízo, só há uma explicação, a alta do dólar. Um pacote para um destino único como Nova York, uma semana, alguma cidade da Europa, Paris, em média, elas custavam para um casal em torno de 10 mil reais. Passagem, hospedagem, passeios e translados com duração de 10 dias aproximadamente. Com a alta do dólar, isso aumentou para em torno de 13 mil reais, com essa diferença cambial que houve. De acordo com este economista, esta é uma tendência mundial que afeta diversos setores do comércio. Todos os setores que dependem, são indexados ao dólar, com certeza serão afetados. A área de informática, por exemplo, que todos os produtos são cotados em dólar. Na área alimentar, a questão do Natal que está chegando, os produtos que são comprados, são importados, isso vai aumentar. Então, de momento, a área de alimentação e a área de informática são os setores que mais sentem. Mas o que fazer num momento de crise financeira como este? O consumidor não tem muito o que fazer, né? É simplesmente não gastar muito, simplesmente não comprar dólar, por enquanto, e não comprar produtos, ou tentar evitar os produtos que são indexados ao dólar. Para quem ainda não desistiu de viajar no fim do ano, a alternativa são os destinos brasileiros. O mais cotado continua sendo o Nordeste, uma opção mais barata e nem por isso menos atrativa. Está sendo muito bem aceito, até porque os preços aqui dentro, principalmente para o hotel de resort no Nordeste, eles tiveram uma redução muito grande, em função de ainda ter lugar. E foi bem aceito porque a pessoa que pretende viajar, ela se programou e vai mesmo. É a grande oportunidade de o turismo brasileiro ter uma crescente procura, já que víamos com o dólar no preço em que estava, baixo mesmo, pacotes aí para a Argentina, Uruguai, Chile, bom, para os Estados Unidos nem se fala, para a Europa também, a procura é muito grande. Agora, a possibilidade de poder ter esses pacotes no preço em que estavam, não é? Também não adianta querer viajar pelo Brasil se a tendência agora é querer jogar lá em cima. E não adianta absolutamente nada, né? A grande morte da questão do momento é que esse turismo continue do jeito que ele estava, em termos de valores, para que, sim, vem férias e tudo mais, possa lotar, sim, aviões, agências de turismo, as cidades aqui do nosso querido Brasil e belo Brasil. A greve dos bancários...